Segura, segura aí, mano. Segura aí, Josibá. Segura, Josibá, segura, Josibá. O burro é bravo, mano. O burro é bravo, parceiro. O burro, rapaz. Já começou, mano. Descendo o cafezinho ali. Bom, Josibá, porque hoje tem bastante trabalho, hein? Bora, são que horas isso? Será? Vamos já tomar o café já, ó. Salve, rapaziada. Hoje é dia 24. Bom dia. São exatamente umas sete e meia da manhã agora. Hoje tem bastante trabalho aí. Hoje é dia de andar na bike, testar, regular. Vai ser um dia bem cansativo, porque são os mínimos detalhes que fazem a diferença. Mas é isso. Aproveitar que tá cedo e vamos testar a biquinha, ajustar aí e também fazer um treino forte aí na pista. Acredito eu que na parte da tarde vou começar a acelerar mais. E é isso. Dia bacana. Hoje promete. Vambora, confere aí. Josibá já botando os foguetes pra fora. Dá um banhozinho de sonho. Vambora, vamos pro vídeo. Deixa seu like, comentário aí. Ajuda muito. E agradecer vocês também pelo apoio, torcida. E Josibá ali tá na pressão já, ó. E vambora, vamos que vamos. Isso aí, galera. Aí tem umas ferramentinhas básicas aqui pra poder tá fazendo o ajuste. O principal bombinho de suspensão. Tentar um freio aqui também, que se o freio dali não estiver pegando muito bem, vou colocar ele. Mas parece que tá certinho. E é isso. Uma basezinha só pra... A gente tá mexendo ali, ó. Bora. A galera, deu uma voltinha na pista. Rápida rápida. E um detalhe que eu senti, o guidom tá muito grande. Vou ter que cortar ele agora. E é isso. Vamos cortar o guidom. Tá muito grande pra mim. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.